Nananana 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 Vamos pegar esse território Desse safado Por isso os Estados Unidos pegou Eu Não persegui Ganhar foi os Estados Unidos Desse safado Música 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 oi o trabalho o trabalho é galera a gente nunca conseguiu ganhar por isso eu fui de casa a gente pediu os teitórios e me acorda vamos pegar os teitórios galera, vamos jogar vocês no Japão da segunda grande real estamos aqui em 23 de abril e os Estados Unidos quem dominou ele e eu não consegui vencer ele por isso eu estou muito fraco toda hora eu encher mais milhões de soldados para dominar os teitórios pronto precisar mais soldados só aumentando bilhões de tecidão dominar bem vamos aumentar mais soldados aqui o Japão e os Estados Unidos dominam o que embeu ai eles se emendam perseguir ganhar ele vamos aumentar vamos aumentar onze soldados vamos aumentar dezessete poções ixi maia agora sim ta hora de vader somos inimigos poderosos e galera tem que encher mais bilhões disso primeira coisa vamos encher mil soldados pra caramba pra tentar se invadir bem rapidão se não se não a Itália se não perde meu inimigo tem que encher mais raco se não o Japão vai se não a Itália vai se não a Filipina no Brasil vai chegar primeiro meu Deus tem que ir mais rápido possível mais rápido mais rápido precisam mais soldados pronto vai encher um bilhões de soldados primeira coisa tem custinho primeiro vamos aumentar mais soldados aqui pra vader o Teitois vamos encher mais bilhões de soldados pronto sai o nosso que de soldados pra vader os Teitois também hummm é rumo de soldados é fácil não dominar hum pediu meus Teitois eu pedi todos os Teitois tá olha galera hum eu esqueci é pra tentar se invadir os Teitois primeiro minha coisa vamos dominar os Teitois da União vamos encher mil bilhões de soldados assim ainda dominar todos os Teitois primeiro vamos vader os Teitois xiii mãe é rumo de países pra caramba dominar tá debolando muito galera tá debolando é rumo de países hummm pronto vamos encher mil bilhões de soldados ops galera eu esquecia pra vader o Teitois eu esquecia botar mais soldados ainda se não se não se não perder a minha capital tem que botar mais soldados o mais rápido possível se não não dá tempo prontinho agora falta pra vader hummm agora a gente tem mais soldados a gente seguimos lá de os Teitois galerinha olha aí galera estão pertinho pra vader falta mais mil bilhões de soldados pra assim pra dominar os Teitois aqui pois é a Itália está bem pertinho pra seguir xiii maia hummm toma 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 galera toma prontinho xiii maia tem mais soldados pra dominar o Teitois coitadinho Estados Unidos tá tudo no mundo lascar hummm vamos devolver de volta o meu Teitois hummm vamos esperar mais por enquanto vamos esperar ele eu só não esqueço aumentar mais mil bilhão de soldados é ciente a dominar os Teitois falta bilhões de soldados pra vader hummm 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 devolveram o Teitois do Japão deixa eu ver não der certo hummm 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 meu amor do céu mas tá faltando pra vader não tem problema só duvulando vader não tem não tem problema primeira coisa primeira coisa vamos aumentar vamos aumentar a flor ou de senta a dominar vamos chegar nem pertinho das esculturas hummm a galera não deu certo botando mais milhões de soldados pra vader botar mil soldados hummm não pare com essa guerra agora não para hummm 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 nunca mais se não faz guerra aqui tá na boca vira a mão de Deus e nunca mais não faz guerra aqui por favor hummm hummm devido e ei do carro tá ouvindo vem cá mas tá precisando de costeir um ele tá precisando de costeir um posto pronto chega de guerra hummm nunca mais não faz guerra aqui por favor Deus te livre agora de seguindo chegar na nova capital nunca mais não faz guerra pronto bom já parei com ele ó agora sim a gente perseguiu dominar o território do Japão hummm vamos botar a minha nova capital vamos botar a nova capital que eu venho de volta galerinha perseguindo resolver a gente perseguindo resolver a gente perseguindo resolver de volta nem foi nem foi nem só fui cumprido aqui vou isento a Itai perdeu a força de inimigos agora a gente perseguimos então cada hora invadir cada hora invadir esse rapazinho aí tá bom chega de guerra a gente perseguimos pegar os próprios territórios do Japão agora sim resolveram de volta a gente pegamos de volta não tem problema vamos pegar o peito agora mesmo vamos pegar o peito aí nem rapidão se não se não os mexicanos vai pegar se não os Estados Unidos vai tentar invadir em algum momento então galera vamos aumentar mais saudades se não ele tem que invadir em algum momento de quem mais rápido possível não se não se acervir mais pronto a gente devolvendo de volta esse rapaz rapazinho bonitinho eu tenho que pegar o peito olha não tem problema galerinha não tem problema galerinha tem nada não Pegamos Falta viipinas Igual Estados Unidos Só pegar Pronto, cheguei em guerra Meu filho Sai Dez anos depois Sai, sai, sai Seu guerra ruim Para, para, sei guerra Por favor, para, para, para Para com isso Pronto, para com isso Nunca mais não sento vadio Chega de guerra, por favor Deus de Deus Mas está precisando vadio Tô cheio de guerra Vou assim Só pegar ele Ah, droga Agora sim, posso pegar Ah, agendei Eu vou ver Eu vou dar a rede ativaldo Não liga 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 Chega de muriçal Como é que sai com essa, hein Sem não Já escovei direito Já escovei direito Precisa mais peso Tô ocupada Eu vou estar aqui jogando jogo Não, só vem aqui Oferta, não Oferta 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 Não liga 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 Você liga Vá de oferta Vamos desenvolver de volta Deixa-me aí É, galera Vá de oferta Vá de oferta Não dá, mãe Hum Hum Esse aqui é Vamos tirar aqui, João Mas eu Vem aqui, tipo Como é que consegue tirar isso aqui, ó Ó Liga Vá de oferta Hum 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 Vá de oferta Vá de oferta Vá de oferta Vá de oferta Precisa aumentar mais peso Vamos Vamos lá Vá de oferta 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 Prontinho, prontinho, a gente dominando a união seletico, tá da hora de estourar um fausto, tá da hora de pegar esse Alemanha, pra pegar esse território, não, não quero, não, eu quero Alemanha, não, eu quero Alemanha, nazista, quer ir, pode ir, nós, ui, 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 ui. Parece uma massinga embora, é?